Uma coisa é passar vergonha pra Gil, pra mãe, pro filho, ali, vergonha, ali, quietinho. Outra coisa é passar vergonha em rede nacional, né? Aí é babado. Quando todo mundo sabe e sai em todo lugar, é chato. Não, aí é, tipo, tragédia, né? Me conta. Então, eu tava num relacionamento super feliz, até da merda. Porque dá, né? Porque dá, né? Então, era feliz, era super... Isso é coisa que a gente não tinha ainda na internet como hoje, tá, gente? Isso é papo de 2008, ou por aí. Então, tava namorando. Tinha acabado de fazer muito sucesso numa novela das sete. Então, assim, tinha acabado de explodir, sabe? As pessoas estavam... O seu nome tava em todo lugar. Meu nome tava em todo lugar. O bordão que eu falava na novela tava muito popular e tal. E era qual mesmo? Era Caras e Bocas. Caras e Bocas. Falava, Fabiano, me absorva. Era muito... Tava muito... Foi muito legal essa novela pra mim. Tava ótimo. E aí, eu fazia... Acabei namorando um colega. De cena? Não, é. Ele nem contracenava muito comigo, mas eu fiquei olhando de longe. Falei, ah, tá esfriado. Não, mas aí eu quero deixar claro, é importante deixar claro que ele é meu amigo hoje em dia, tá? Tipo, tá tudo certo. É, então... Tá tudo certo. Na época, um pouco menos. Não, na época, gente, foi horrível. Mas aí, tamo lá namorando e aí uma hora, a gente viajava muito, eu viajava com peça, ele com evento. Eu falei assim, olha, então, se você for fazer alguma coisa, que eu conheci a pessoa, né? Se você for fazer alguma coisinha, cara, só não me expõe, né? Olha só, a primeira vez que eu tô na mídia, a primeira vez que as pessoas estão sabendo o meu nome, tá difícil lidar com isso, você não vai me expor, né, bonito? Não, imagina. Fica tranquila. Um mês depois, amor, eu acordo um dia, ou não sei o quê, olho pro lado, ele não tava, tal, daqui a pouco ele entra no quarto com o jornal aqui atrás, chorando. Era jornal, tá, gente? Não sei se vocês sabem o que é jornal. Jornal é um papel grandão, enfim, com as notícias do dia. Ele entra com o jornal, se tremendo a mão, chorando, e fala pra mim, cara, me perdoa. Me perdoa ainda. E me entrega o jornal. Eu pego o jornal, abro a capa. Capa! Capa! E tinha uma foto minha, belíssima, num evento, ó. E ele beijando o outro ao lado, e a manchete era, Suzana Pires toma um chifre, blibli, blá, blá, blá. Ai, que legal. Ai, que agradável. E ele, e a moça que ele pegou... Não faço ideia. Não sabemos quem é, uma X. Uma X lá, de chiques, de logaritmo. Eu olho aquilo, aí eu sempre fui muito trabalho first, sabe? Trabalho em primeiro lugar, não, eu tenho que dar conta disso aqui, vamos deixar a emoção pra cá. Olhei aquilo, falei pra ele, cara, peraí, depois a gente resolve isso, agora eu tenho que ir pra redação, e na época, só fazendo parênteses, eu fazia, já tava começando a fazer uma novela, uma outra novela, eu gravava todos os dias, segunda a sábado, menos quinta, que era o dia da redação. Então, todo o trabalho que eu tava fazendo aqui com uma atriz, eu também tava escrevendo outro, e a gente trabalhava junto. Mas aí eu falo pra ele, eu tenho que ir pra redação agora, cara, depois a gente conversa sobre isso, fiz a forte, entrei no meu carro, tá? Meu Deus, que inteligência emocionante. Assim, ó, inteligentona, amor. Ó, saí da barra aqui, ó. Veio vindo um nó aqui, ó, ali, túnel de Zujuá, chegou São Conrado, eu... Aqui, ó. Aí... Morte. Veio, no Fashion Mall, que é o shopping aqui no Rio, eu encostei o carro, porque eu ia bater. Eu encostei o carro na porta do Fashion Mall, que tinha uma banca de jornal. Eu encostei... Comprou todos os jornais? Eu encostei, saí do carro pra, tipo, respirar, eu me tremia inteira. Liguei para a redação, quando eu liguei para a redação, a pessoa que atendeu do outro lado falou assim, a gente já tá sabendo, é melhor não vir, não. Aí... Aí eu... Aí eu vou, eu tava, assim, muito nervosa, e aí eu vou, dou a volta, assim, entro na banca. Gente, a sua cara toda estampada. Quando eu olho, antes de entrar na banca, a banca era inteira, o jornal, assim, ó, um do lado do outro. Aquela foto. Aí eu entro na banca e falo, moço, eu preciso tomar uma água. Aí o moço, ah, o que fizeram com você? Não foi. Ah, senta aqui, me puxa um banco daquele de banca mesmo, sabe? Me bota sentada e eu... Toma um copo d'água. Eu não sei se eu consigo dirigir, eu tenho casa. Aí ele me dá água, eu tomo, aí ele, minha filha, olha, você tem que ver... A vida continua. Que a vida continua, que nananã. E eu, não, moço, agora eu tô melhor, eu vou voltar pra casa. Volto pra casa, tô no carro. Aí já bem mais calma, só que o rímel, né, já tinha escorrido. Não mudam. Né, eu já tava assim... Tô voltando, blitz do IPVA. Parei, fui parada, óbvio. Eu sempre esquecia de pagar IPVA quando eu tinha carro. Aí fui parada, abaixo o vidro, o cara do IPVA olha pra mim, com uma prancheta aqui, ó. A senhora não pagou... A senhora... Sério, a senhora é melhor... A senhora tá devendo IPVA, mas é melhor a senhora aí, eu não vou dar nem entrada no sistema. Ficou com pena de você. E aí, eu falei, eu olhava pra cara... Mas do que ele tá falando? Eu ainda tava meio em Nárnia, sabe? Aí, quando ele fez assim, com a prancheta, o jornal tava aqui, ó. Aí eu... Obrigada. Continuei seguindo, falei, cara, eu não vou conseguir ir pra minha casa, vou pra casa dos meus pais. Entrei na casa dos meus pais, minha mãe, mas o que que houve? Eu ouvi saque, aí, não sei o quê, e tal, tal, tal. Eles não sabiam. Eles não estavam sabendo direito, uma tia já tinha ligado. Daqui a pouco, dá dois dias, começa a chegar flor, mas flor. Assim, tipo, cem buquês de flor. E um cartão, assim, todos os pedidos... Anônimo, não é ele? Não, é ele. Todos os pedidos de desculpa do mundo não serão suficientes, não sei o quê. E aí, eu só vi aquele bando de buquês, não sei o quê. Fechou a porta, eu olhei, a minha casa toda cheia de buquês. E aí, eu tirei a sua daqui agora! Aí, interfonei lá pra baixo. Era dia dos namorados. Ah, por isso. Você não tinha nem passado, mas que tava tão na zoeira. Eu nem tinha me ligado, liguei lá pra baixo. Aí, falei com o porteiro. O senhor é casado? Tem namorada? Ah, dona Suzana, tem isso, senhora. Então, olha só, o senhor pode subir aqui e falar pra todos os porteiros subirem, porque eu vou começar a dar os buquês. Os porteiros daram para as suas mulheres mulheres. Mas, dona Suzana, só tem 12 porteiros. Então, querido, vamos chamar dos prédios do condomínio inteiro, do condomínio do lado. Sério, Fábio, passei o dia abrindo a porta pra todos os porteiros. E cada um levava um buquê, ó. Falava, toma. Toma. Aí, tá. Aí, eu lá, bem deitadinha na minha cama, já tá terminando, porque é um péreplo, né, gente? Aí, minha assessora, na época, vira pra mim e fala assim, Su, olha só, a gente deu uma segurada aqui, mas vai começar a ter uma especulação do que tá acontecendo com você. É melhor você aparecer. E não. Provinciar, né? Era a Patrícia Cazé, minha assessora na época. Maravilhosa. Pathy, né? E ela super cuida, assim, mas, Pathy, ainda não tô bem. Não, Suzy, ó, vamos pensar. Bom, tudo bem. Aí, eu comecei a pensar, vou ter que sair. Aí, Pathy, aí eu falei, Pathy, olha só, surgiu um evento aqui pra eu ir, que é de um amigo, então vai ser um ambiente que eu vou ficar tranquila, mas vai estar a imprensa inteira, eu acho que vai ser uma boa... Uma primeira saída. Uma primeira saída pra eu falar o que você acha que eu falo. Aí, ela me mandou várias frases lindas. E... Da vida. Da vida. Que o perdão, muita coisa com o perdão. Perdão. Aí... Que o Suzy já dizia. Que já dizia o perdão e tal, tal, tal. E aí, eu tô deitada, ó. Coberta até aqui, ó. Lendo aquelas coisas. E a TV ligada. Aí, na TV, começa a passar um programa de popoca. Que eu via, que eu estava nele todos os dias. E aí, depois da minha matéria, veio a matéria da Sandra Bullock. Que tinha acabado de ganhar o Oscar. É verdade. E tinha sido traída também mundialmente. E a Tati ficava assim, pra ela é até pior. Quero pensar o que sabe que ela é turma na Austrália. Você é na região do Brasil. Você, cara. É Brasil, entendeu? Ela na Botsuana, tá na mesa. Ela tá na mesa. Ela foi pra qualquer lugar. Aí, eu fiquei olhando aquilo. Aí, aquela Sandra Bullock ali. Eu falei, porra, vou levantar. Ela tá de pé. Te deu uma inspiração. Vou levantar, tal. Vamos pra essa festa. Quem ela foi traída? Sandra Bullock, que tinha sido traída pelo marido, logo depois que ganhou o Oscar. Aí, tá. E eu saí, cheguei na festa. Tava toda a imprensa, amor. Não era a imprensa que a gente conheceu. Já era pânico, sequecer, era essa época. Nossa senhora. Eu zoadíssima. Aí, chega. Aí, as pessoas estavam tão sem graça que elas nem me perguntaram nada. O pânico ficou sem graça. O pânico ficou sem graça. E aí, eu falei. Tá na hora de eu falar uma frase da Pathy. Aquela frase bonita do perdão. Qual é a frase mesmo? Eu não lembrava. Caraca, a Pathy me mandou três frases. Três frases. Gente, é o seguinte. Toda mulher tem seu momento Sandra Bullock. Pra mim, só falta o Oscar. E aí, eu vou falar uma imagem. 3, 2, 3, 3. 4, 3, 4. 4, 4, 3, 3. E aí, eu vou falar uma imagem. Tchau, tchau.